O baile vai pegar fogo Vou abrir a roda e mostro o que sabe fazer Vou abrir a roda e mostro o que sabe fazer É o DJ que tá sofrendo, eu quero ver Bumbum mexer É o DJ que tá tocando, eu quero ver Bumbum tremer Bum 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 bum, vai 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 bumbum tremer BUM 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 creamy Vai BUM BUM MEXER Oh vai me vai pega afu Vai bumbum descer As novinha tão dançando e o baile tá pesadão As novinha tão descendo, batendo o bumbum no chão As novinha, segue o fluxo, se liga lá, pega a visão Bumbum, 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 bum bum Vai bumbum, bumbum, bumbum Bum, bum bum Vai bumbum, bumbum Vai bumbum mexer, vai bumbum mexer O baile vai pegar fogo Vai bumbum descer Vai pegar fogo, vai pegar fogo E as novinha tão dançando e o bagulho ficou louco Vai pegar fogo, vai pegar fogo E as novinha tão dançando e o bagulho ficou louco O baile vai pegar fogo Vai bumbum mexer Vai bumbum mexer Vai bumbum mexer Vai bumbum mexer Vai bumbum mexer